O recado das ruas, ele foi bem evidente. Pra começar, foi o recado necessário de lembrar pras pessoas que as ruas não são dos fascistas, que eles são uma pequena minoria e que não vai ter caminho livre pra implementar o seu projeto autoritário e antipovo no Brasil. Isso era da maior importância. Outra coisa também que marcou muito foi que, como em vários lugares do mundo, no Brasil também é possível fazer grandes manifestações, respeitando o distanciamento e inclusive denunciando o genocídio que esse governo tá promovendo com a pior gestão do mundo na pandemia, onde ele sim impede o isolamento social, salva os bancos com 1,2 trilhão e deixa o povo quase sem nada e no fim das contas não dá nem pra confiar nos dados, nas estatísticas de contaminação na pandemia. Foram manifestações inspiradoras em várias cidades, chegaram a 20 capitais e trouxeram com muita força a importância de acabar com o racismo estrutural e também a vontade de construir o poder popular. Mesmo com muita confusão, com o presidente fazendo de tudo pra colocar medo nas pessoas, ameaçando com capanga de academia, com tipificação de terrorismo e tudo mais, e até a confusão de irmãos e irmãs do nosso próprio campo, que ainda acreditavam que era uma polêmica ali, mas que tinha uma avaliação muito válida com vários argumentos que eram e seguem sendo muito importantes, argumentos de cautela, argumentos de precaução, que não podem ser desconsiderados, só que no fim vinha com o chamado, uma mensagem final equivocada. Porque no fim das contas, as maiorias sociais nunca conquistaram vitórias significativas quando elas abandonaram as ruas ali, pelo contrário. E a gente tá diante de um genocídio que pode ser evitado. E eu falei disso muito no vídeo anterior, então pra não entrar nesse tema de novo, eu sugiro que se você não viu ainda, dá uma voltada lá e assiste. Tem muito ainda pra gente melhorar nesse momento, de cautela, de cuidado, de precaução de saúde, inclusive nos atos, mas foi muito importante que o chamado das ruas foi longe. Na maioria dos lugares ele impactou muito, mobilizou muita gente, e nem a polícia, por mais ostensiva, intimidatória que tivesse, ela se encorajou pra reprimir. É óbvio, sempre tem as exceções, porque o estado ele é violento mesmo, né? E foi violento em Belém, em Fortaleza, no Rio, no finalzinho da manifestação de São Paulo, também naquele cerco que fizeram em Curitiba, que foi uma aberração, só que nem isso foi capaz de ofuscar a importância do que aconteceu. E teve muita gente que não pôde ir pra manifestação, mas colaborou das mais variadas formas. Isso é importante, não precisa se sentir mal, porque um processo de mudanças, ele vai muito além da manifestação, uma estratégia complexa de divisão de tarefas, e que nesse momento de pandemia envolve tarefas físicas e tarefas virtuais. Porque entre essas tarefas, a demonstração física de força popular, que é uma manifestação, é relevante nesse momento também. Só que aí depois, passadas essas grandes manifestações, fica aquela pergunta na cabeça, E aí, o que a gente precisa fazer pra dar os passos seguintes? Falar disso não é simples, porque requer um debate de estratégia mesmo, sobre qual caminho a gente precisa percorrer pra transformar a sociedade, e que tipo de sociedade que a gente quer construir no lugar dessa, que falhou com a maioria da população. Só que a questão é que pra construir o pensamento estratégico, e aí lá vem aquela criatura das metodologias e tal, é porque é verdade, eu passei a maior parte da minha vida adulta, facilitando, organizando o planejamento estratégico pras organizações, e eu tenho isso muito forte, assim, de que uma coisa que é necessária pra construção do pensamento estratégico, é primeiro a gente partir da análise de onde que a gente tá. E que Brasil é esse que a gente tá vivendo em junho de 2020? Eu já fiz muitos vídeos, muitas lives, sobre as disputas ali no andar de cima, na classe dominante no Brasil, então eu vou tentar ser bem breve nisso, pra gente pensar no que fazer e como fazer. Pra começar, um setor que é pequeno, proporcionalmente, mas que é muito agitado politicamente, é o setor fascista mesmo, né? O Bolsonaro, sua família de criminosos, tem também a ala dita ideológica do Olavo de Carvalho, tem as milícias que estão se espalhando pelo Brasil, a partir das polícias, dos bombeiros, dos militares de baixa patente, tem os paramilitares ali do acampamento dos 300, né? Que na verdade não são nem 10% disso, só que esse é um nome fantasia que eles colocaram pra indicar a grandeza, né? E tem outros grupos também que já assumem esse alinhamento fascista, um ou outro oficial de alta patente, a maioria da reserva, viúvo da ditadura ali e tal. Esse campo, pra ele se sustentar e pra crescer, ele precisa do confronto constante, ele precisa de adrenalina, porque eles não têm nada a perder, eles sabem que a pior gestão do mundo na pandemia vai esmagar a popularidade deles, que a aliança que eles fizeram comprando o centrão parlamentar vai enlamear ainda mais de corrupção, esse governo que já é tão corrupto, a partir da própria família presidencial mesmo, né? E eles além disso ainda sabem que o centrão, que se vende tão fácil, ele também descarta muito fácil quando surge uma oportunidade melhor. E eles sabem também que o apoio popular tende a se corroer ainda mais quando a política econômica deles de salvar os bancos, salvar os super ricos e deixar os pobres com quase nada começar a ficar cada dia mais evidente na recessão econômica que tá vindo e ela vai apertar mais. E quando as pessoas perceberem que esse programa neoliberal do Paulo Guedes e da direita no geral só vai aumentar a catástrofe, porque no fim é uma receita antipovo, ela é recessiva, ela não funciona em lugar nenhum do mundo, ela só gera empobrecimento ainda maior e beneficia os Estados Unidos e os 0,01% mais ricos do topo da pirâmide ali. Enfim, essas pessoas precisam da escalada do ódio, elas precisam das ações mais absurdas, tipo toche capuz da Ku Klux Klan, tipo tomar leite pra imitar nazista, xingar jornalista, assuar o nariz e cumprimentar o trabalhador na rua, que não vai ter o mesmo tratamento de saúde, inclusive caso ele seja contaminado, de falar que vai dar golpe e tudo mais, precisa ter o tempo todo coisa, porque a ideia no fim é que as pessoas não pisquem, não respirem. Se não, se elas piscarem, se elas respirarem, vão perceber o óbvio, que elas estão defendendo um presidente que simplesmente não trabalha. Ele fica lá o dia todo pensando, tipo o cérebro mesmo, como é que ele vai dar seu autogolpe, sabe? E pra isso ele vai naquela ideia das aproximações sucessivas mesmo, ele bate forte, recua um pouquinho, mas mantém algum avanço, aí depois vai mais longe ainda, aí de lá recua um pouquinho, mas já tá bem mais na frente, já ganhou o terreno. E aí o seu projeto de poder, no fim das contas, vai avançando assim, gradativamente. Quem falou isso foi o Mourão, né? Há uns dois anos atrás. E a gente precisa impedir esse caminho. Se isso daí não for feito, a chance de se estabelecer a mais cruel e sanguinária ditadura fascista no Brasil é imensa. Se a gente conseguir derrotar esse plano, ou ele cai de vez, ou ele faz uma aliança com outros setores da classe dominante, ele recua um pouquinho na política, mas continua no poder, né? Que no fim não é nenhuma vitória real pra gente, né? E esse, por pior que seja, é o pior setor mesmo, não é o único setor disputando o futuro do Brasil a partir do andar de cima, né? Tem esse setor que eu falo bastante até, e que é na verdade um setor que, embora não seja exatamente igual aos fascistas, é justamente quem mantém eles no poder, quem chancela, que é a ala militarista, que eu vou chamar de militarismo puro-sangue ali, né? De onde vem o atual vice-presidente, o general Hamilton Mourão, são todo o setor das Forças Armadas, tirando a parcela dos militares de baixa patente que já foram pro campo fascista com Bolsonaro, e os oficiais viúvos da ditadura também, que já estavam lá desde sempre. Esse setor, ele tem muita, muita força mesmo, assim. Agora, é um setor profundamente ressentido de ter que servir ao capitão, porque eles têm um projeto próprio de gestão, de tutela do Estado mesmo, né? Eles também são autoritários, embora não dê pra dizer que eles sejam declaradamente fascistas, mas a maior parte deles está interessada em sugar os recursos do Estado pra se beneficiar individualmente também. Ou seja, eles têm uma atuação política majoritariamente fisiológica mesmo, sabe? Saem se enfiando em cargo no maior trem da alegria da história, porque já tem no executivo mais de 3 mil militares, e ainda eles acumulam salário, né? Porque eles pegam o salário do exército e pegam o do governo e falam que é de fontes diferentes, né? Então poderia, né? E vão lá, se enfiando em cada canto e tal. São corruptos, incompetentes, vendidos pros Estados Unidos, portanto, antipatriotas. Não tem nenhum pudor em fazer o trabalho sujo e assassino, de validar o governo bolsonarista pra seguir ali sugando, como tá lá o interino, o ministro da saúde ali, que assumiu só pra assinar o genocídio na pandemia, quando ninguém mais aceitava esse cargo. Enfim, aceitou tudo de ruim. E eles tentaram controlar o Bolsonaro com Braga Neto, tal do presidente operacional, né? Com uma ideia de poder moderador, só que eles falharam. O Bolsonaro venceu essa disputa aí com o setor militarista, e cada vez mais a ala fascista no exército vai deslocando esse militarismo pra ficar ali debaixo da bota do Bolsonaro. Só que tem uma coisa aí que é bem diferente, assim. Embora eles já estejam com todas as fichas ali dentro da aposta com o Bolsonaro, eles ainda têm muitas vantagens em relação a ele, porque eles ainda são tratados de forma impressionante, aliás, por muita gente, como setor honesto, sério, patriota, que é uma visão completamente oposta ao que é a prática desse setor aí na vida material mesmo, né? Só que aí, enquanto o Bolsonaro, que é quem representa o sistema, só que finge que é antissistêmico, e isso acaba pegando com algumas pessoas, né? Dando certo, esse setor militarista também faz uma coisa parecida, porque eles gerem cada vez mais o Estado, só que eles fingem não ser responsáveis pela catástrofe que é esse governo, né? Então fica nessa posição de vantagem, porque eles podem deixar o Bolsonaro lá, evitando até tensão com os soldados rasos ali, os generais de pijama, que já estão mais com ele mesmo, mais no campo fascista, eles validam esse governo, só que se alguma coisa der errada, eles ainda tentam sair lesos, né? Dizendo que não era com eles, que o Bolsonaro que era intratável, destemperado e tal, e que a saída Mourão, né? Como um cara sobro e moderado, né? Só que isso daí também só cola pra quem tem uma memória muito curta, né? Que isso seria muito melhor a partir de um impeachment e preservariam eles ali naquela posição. Não tá muito no horizonte de agora que esse setor puxe uma iniciativa própria de golpe de Estado à moda antiga, não. Agora, embora eles digam que não, eles tendem a validar um golpe que o setor fascista impulsione, né? Historicamente, o setor mais moderado do militarismo vai junto com os fascistas, né? E eles não têm capacidade nenhuma de vencer uma eleição democrática, então eles podem se manter nesse papel aí, preservados debaixo da bota do Bolsonaro, ou podem se alçar ao comando do governo por um processo de impeachment, ou se Bolsonaro for enquadrado em crimes comuns, por exemplo. Só que ainda assim, manteria no governo um militar puro sangue, um militarismo puro sangue, com as principais características terríveis do bolsonarismo, mesmo sem a figura do atual ocupante da cadeira presidencial, né? Eles são dois setores, o fascismo e o militarismo, que são perigosíssimos. E hoje eles estão numa disputa interna, só que estão tocando e estão mantendo o governo, né? Só que eles sequer são os únicos que estão disputando os rumos do Brasil hoje, assim. Tem o setor da direita histórica, tradicional no Brasil, né? Que tem o mesmo projeto econômico do fascismo bolsonarista, que é o projeto neoliberal, e que tem o mesmo arco inimigo que o fascismo tem, que é a esquerda e a classe trabalhadora organizada. E esse setor quer se reorganizar. E aí vem as suas ideias de frente anti-Bolsonaro, só que não fala nada do sistema, essa coisa meio chapa branca, né? Que como se o único problema do fascismo fosse a figura do Bolsonaro em si, e como se o capitalismo em si nem fosse um problema, inclusive. Esse setor quer voltar pra cena política, com o Luciano Huck, com o Dória, com o Moro, com o Rodrigo Maia, e querem voltar a ter potencial eleitoral que eles perderam com a polarização a partir do golpe de 2016, que inclusive eles que começaram e acabaram sendo os primeiros a serem engolidos ali e desaparecer da política praticamente como o PSDB, que derreteu. É a galera que critica o Bolsonaro, mas elogia o Paulo Guedes, né? Que também defendem a subvenção aos Estados Unidos, e que eles seguem tocando um desmonte terrível lá no Congresso, validado pelo Judiciário. Aliás, são duas instituições que esse setor da direita tradicional liberal influencia bastante. Eles estão empenhados em combater o bolsonarismo pra não perderem de vez a sua relevância histórica no Brasil, só que eles também têm a tarefa de tentar isolar a esquerda pra evitar que essa crise estrutural do capitalismo traga um levante de luta de massas que reconquiste os direitos dos trabalhadores que foram perdidos nos últimos quatro anos desde o golpe ou até que dê passos adiante ali na direção do poder popular, né? Pra esse setor liberal, não só aqui, só que em tudo quanto é lugar do mundo, na verdade, ao longo da história, é preferível pra eles ter um governo fascista que tira o protagonismo deles mas preserva os seus interesses de classe do que o poder na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras porque aí vira tudo de cabeça pra baixo, né? Aí a gente constrói novas relações, a gente acaba com os privilégios da elite, com a exploração, com todas as opressões, com a destruição da natureza, enfim. Só que aí esse setor, como ele controla boa parte da mídia hegemônica, ele tem muito poder de colocar suas ideias, né? Então eles tentam fazer essas frentes contra o Bolsonaro, defendendo uma suposta democracia, num conceito bem abstrato, assim, né? Mas uma democracia que siga sendo desigual, que siga com política de morte nas favelas, que siga com encarceramento em massa, que siga com racismo estrutural, que siga privilegiando o poder econômico ao invés da natureza, ou seja, tudo que sempre teve aqui nesse nosso país tão desigual da periferia do capitalismo. Pra esse setor, tirar Bolsonaro, que é a ameaça eleitoral da extrema direita, é fundamental, porque sem ele ir isolando a esquerda e evitando um levante popular, os neoliberais sabem que eles têm a maior chance de vencer eleições, seja agora, em 90 dias, caso seja antecipada a partir da cassação da chapa ali, ou seja em 2022, aqui, naquela hipótese de deixar a popularidade do Bolsonaro sangrar até lá, ou até a queda dele com impeachment, crime comum que deixa o Morão até novas eleições, né? Eles apostam nessa ideia da vitória eleitoral, né? E esse setor da direita liberal não consegue mobilizar as pessoas pras ruas, nunca conseguiu, então eles tendem a não gostar e mobilizar contra grandes processos de massa, né? Que poderiam trazer protagonismo para as pautas anticapitalistas da esquerda, enfim, eles querem fazer um acordo por cima, né? Um novo grande acordo nacional que devolva para eles o comando do executivo e que mantenha a tal democracia liberal burguesa que eles dizem ser a única possível. Então, em resumo, esses três setores, fascistas, militaristas e neoliberais estão disputando ali numa briga grande quem vai comandar o governo capitalista no Brasil, né? E aí, para a gente não esquecer que na classe dominante alta burguesia do Brasil tem vários outros setores. Tem os ruralistas, tem os fundamentalistas, tem um monte, só que no fim, tem setores que são tão encastelados no poder que eles mantêm seus projetos praticamente intocados independente de qual desses campos estejam ali na gestão do Estado. Então, eles saem vitoriosos sempre. Então, eles ficam para lá e para cá meio que apoiando todo mundo desde que não seja a esquerda. Eles gostam da política de destruição do direito do povo, da natureza que o Bolsonaro está promovendo, né? Eles querem que ela siga inclusive, né? Por isso que endossam Salles, endossam todos esses ministros, só que às vezes avaliam que esses excessos podem reduzir a taxa de lucro deles, fechar a porta para o mercado internacional e eles apostam num próximo ciclo menos escancarado, enfim. Esse povo aí nem se dá o trabalho de disputar a gestão do Estado porque eles sabem que vai servir a eles em qualquer grupo capitalista que assuma. Só que aí, meio de fora dessas disputas nesse momento, estão setores que justamente podem fazer a diferença. Um setor progressista ali, não dá para dizer que é de esquerda, mas que tem aqueles setores partidários de centro, de centro-esquerda, que fazem oposição ao Bolsonaro, só que vira e mexe validam o capitalismo, adotam um programa que mantém as estruturas básicas do sistema e ainda precisam se decidir, no fim das contas, se eles querem propor só uma melhorazinha estética no sistema para ver se eles são aceitos ali na mesa dos poderosos ali para sentar com eles, ou se eles pegam os votos da direita liberal ali também que é uma aposta que apostam muito em gente que ficou órfã do Bolsonaro, querem pegar essas pessoas, ou se eles querem de verdade se comprometer com um projeto de transformação consistente, real do país. E aí que a gente chega na esquerda. Uma esquerda que está profundamente fragilizada, desmoralizada nesse momento pelos ataques que sofreu, mas também pelos próprios equívocos que cometeu e cometeu mesmo no último ciclo histórico, que se afastou dos territórios, que parou de falar a linguagem das pessoas comuns, que parou de compreender as necessidades concretas das pessoas, os problemas concretos, que no fim parou de ter imaginação, criatividade, autoestima até para pensar um caminho por fora do capitalismo, que rompa mesmo com as estruturas atuais, que deixe de falar que o capitalismo é o único caminho possível, que são a correlação de forças. Uma esquerda que vira e mexe também confunde seu papel na institucionalidade, pensa que tudo é eleição, esquece do trabalho de formiguinha prévio, que não só é o que consolida uma eleição, mas também é o que efetivamente tem condições de construir um processo de transformação, sabe? Enfim, a esquerda vive uma imensa crise de práticas, justamente no momento da história que ela é mais necessária. Eu falo muito disso na série aqui, como nós vamos transformar o mundo, que eu recomendo, aliás, muito para vocês assistirem também. Na essência, a esquerda ainda precisa se convencer que as mudanças reais se dão muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora do sistema. Hoje, dentro da institucionalidade, a gente tem três caminhos, basicamente, para derrotar o fascismo no Brasil. O primeiro é o impeachment no Congresso, que está travado pelo Rodrigo Maia, os vários pedidos. Tem também o crime comum no STF, que ainda deixaria o Mourão assim como impeachment. Tem também a cassação da chapa no TSE, que essa sim convoca novas eleições, só que nenhuma delas vai acontecer sem mobilização popular. Ninguém vai derrotar o fascismo por nós. Não é uma batalha que dá para fazer por procuração, é uma batalha que requer ação. Até porque, como eu digo sempre, o contrário do fascismo não é a democracia liberal burguesa, o contrário do fascismo é o poder popular. Tem, basicamente, hoje, cinco cenários possíveis colocados nesse momento. O primeiro é o fascismo se consolidar com o seu autogolpe, com as polícias e com as milícias ali, como foi na Bolívia, a gente viu isso tem sete meses atrás. E aí a gente, infelizmente, tende a ver se isso acontece mesmo um dos piores capítulos da humanidade acontecer aqui no nosso país, numa mistura de paramilitarismo colombiano, com o fascismo histórico, com hipervigilância e terrorismo de Estado como acontece em Israel, com a tragédia econômica dos Estados Unidos, enfim, pega um pouquinho do que tem de pior em cada lugar do mundo ali e cria a tragédia brasileira, né? No próximo vídeo eu vou falar até mais dessas características que o Bolsonaro tenta importar ali, né? Isso é importante. Bom, esse é o primeiro cenário. Um segundo cenário, que é um recuo dos fascistas para não cair conciliando com a direita liberal, apostando numa possibilidade de reeleição, né? No fim das contas. Eu tô fazendo um vídeo com a arminha na mão. Vou começar a contar de outro jeito aqui. Vou contar igual criança. Segundo cenário, né? Mas bom, esse é o segundo cenário. Tem o terceiro cenário, que é o militarismo assumir de vez com o Morão, via impeachment ou crime comum, mas que no fim mantém as várias características principais do bolsonarismo. Só que ainda assim teria uma ou outra mudança, né? Não dá pra dizer que não teria também. Um quarto cenário, que é a convocação de novas eleições a partir da cassação da chapa no TSE, só com os acordos por cima mesmo, né? Com as frentes da Globo e aí colocando a direita liberal na presidência, né? Porque ainda assim manteria o programa econômico do Paulo Guedes, que é a versão mais radicalizada ainda do programa deles lá do golpe de 2016, a tal da ponte pro futuro, né? E tem um quinto cenário, que hoje não tá colocado e dependeria de muito trabalho nosso pra colocar, que é um grande ascenso da luta de massas no Brasil. É a única aposta possível pra nós. É a tomada das ruas pra evitar o genocídio, que pode matar milhões na pandemia não cuidada. É a intensificação da resistência do povo trabalhador contra o poder econômico pra não aceitar a recessão, não deixar que ela caia na conta e no colo das pessoas mais pobres. É a auto-organização nos territórios, combinada com a ação das ruas, onde tudo que é necessário pras pessoas passarem nesse período fosse auto-organizado mesmo. Cooperação por soberania alimentar, cortas comunitárias, cozinhas comunitárias, creches comunitárias, lavanderias comunitárias, cooperativas das mais variadas coisas, construção de assembleias populares definindo os rumos daquela comunidade, que depois enveredem conselhos populares e barricadas pra fazer resistência ao fascismo ali na quebrada mesmo. Enfim, é combinar todas as formas de luta e por isso que não existia aquela polêmica de quem tá indo pra rua e quem não tá indo, aquela briga desnecessária. A gente precisa agir de todas as formas pra embaralhar o jogo dos podres poderes num quinto cenário que é o único que serve pra gente, pro povo trabalhador, pros 99% debaixo da pirâmide social. E assim, a gente consegue colocar no horizonte de vez um caminho anticapitalista e um caminho ecossocialista. Esse ascenso da luta de massas pode se expressar numa quebra do isolamento da esquerda, até numa eventual vitória eleitoral, só que ele nunca pode parar aí. A gente precisa transformar totalmente essa sociedade na raiz mesmo. Então, pra que tudo isso aconteça, só um grande levante traz essa possibilidade que acabe com o fascismo, mas também não normalize o capitalismo. Porque o capitalismo é cocida, é genocida, é liberticida na sua natureza. Então, tá diante de nós, como parte da nossa grande tarefa histórica, construir esse levante no Brasil. É hora da gente construir a maior, a mais complexa, a mais enraizada e mais ousada a revolta popular que esse país já viu. A ideia do vídeo de hoje é pra isso mesmo, é pra analisar isso, apontar caminhos, debater o papel das ruas, das ações nos territórios e tudo mais, só que ele já tá ficando meio grande. Então, eu vou deixar pra falar das formas de ação direta e urgentes ali, que são tanto nas ruas como também fora delas. nesse vídeo seguinte aqui que eu vou fazer. Pra você acompanhar aqui, se inscreve no canal, marca o sininho e, pô, valeu todo mundo que chegou recentemente. Chegou muita gente, eu tô muito feliz disso, né? Então, cada dia mais isso aqui vai virando uma comunidade mesmo. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor pra honrar toda essa confiança, todo esse carinho de vocês que curtem aqui, que comentam, que seguem nas redes sociais, que divulgam no WhatsApp da família e tal. E também a galera que sente aí um chamado maior pra fazer uma contribuição, dar uma força ali no após do Bem Vivendo, que hoje é a minha fonte de sobrevivência mesmo, é o que tem permitido que eu faça esse trabalho aqui também. Valeu, pessoal. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo.